Ontem eu fiz faxina aqui na cozinha, reorganizei algumas coisas, tá tudo limpinho, até já postei a foto no Instagram e ali em cima eu deixei aquele espaço vazio, tinha outras coisas que eu tirei, porque eu quero colocar uma outra coisa ali em cima, depois eu mostro pra vocês, porque ainda está na loja, ainda irei comprar. E aqui eu mudei o cantinho de café, mas ainda não está pronto, mas depois quando estiver todo arrumadinho, eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu revesti a parte interna dessa peça aqui da minha sala de jantar com renda, é muito fácil e rápido de fazer, é só cortar a renda do tamanho do vidro e colar pela parte interna da porta com fita adesiva dupla face. Gente, olha como ficou meigo, doce e delicado. Na verdade eu vi no Instagram de uma moça, ela não é brasileira e ela tem uma peça igual e eu super amei. Na verdade eu queria muito mandar laquear essa peça de branco, mas esse tipo de serviço aqui na Itália custa muito caro, seria praticamente o valor de comprar uma outra peça. E eu não vou me desfazer dessa peça, porque é uma peça de madeira muito boa e que combina muito com o estilo, é bem usado em casas de colina aqui na Itália. Então fica aí a dica pra vocês. Inclusive essa renda, ela é bem conhecida, é a renda do IKEA, que tanto é vendida por metros, quanto como cortina. Aqui no YouTube tem várias pessoas que utilizam essa renda, como a Caterine, a Cristina Veslasa, a Jaira, eu também tenho toalha, cortinas na minha casa. Se vocês observarem aí no Instagram, tem várias pessoas que utilizam essa renda, ela é bem famosa da loja IKEA, eu acho assim muito mega doce. Inclusive minha mãe levou também pro Brasil pra fazer toalha de mesa, cortina, enfim. Eu agora vou dar uma passadinha no shopping e vou levar vocês comigo. Eu estou aqui no shopping, gente, e amei esse óculos pretinho lá do fundo, olha só que precinho bom, 20 euros. Vou dar uma olhadinha aqui. Voltei aqui na lojinha de roupa de criança, que eu já mostrei pra vocês em um outro vlog, porque eu preciso pegar a lembrancinha pra uma menininha que fez 5 anos. A gente não foi pro aniversário dela, mas eu vou passar lá pra deixar uma lembrancinha pra ela. Além da qualidade aqui ser muito boa, está tudo na promoção e é uma loja que tem em toda a Itália. Posso não andar telecose, senhora? Você tá tudo bem, né? É, me ajudam. Me ajudam tanto o regalo ao bambino, né? Me ajudam. Tanto, tanto. É, linda mesmo, piscina. Eu comprei aqui o esmaltezinho rosa que sai com água. Esse kitzinho, olha, de frutinhas que tá na moda, de prisilinha de cabelo, 2 euros. E essa camisinha que é como aquela outra que eu comprei, só que essa aqui é de morangos. E aí a gente passa a mão, fica o cheirinho de morangos. Já estou na Maison do Monde e olha que graça. Esse cactos muito fofinho pra fazer uma decoraçãozinha. Olha só, que amor. E olha esse vazinho aqui, parecendo um abacaxi. Mas aqui, olha, o abacaxi poderoso dourado. Eu dei uma passadinha aqui no mercado. E olha só, gente, a infinidade de queijos que a gente encontra aqui no mercado. É muito, muito queijo mesmo. Pra quem gosta de um queijinho, é uma tentação. Sem contar, já cheguei em casa e não deu pra mostrar praticamente nada pra vocês no shopping. Porque além de estar muito cheio, foi realmente um bate e volta. Eu vou agora preparar um sanduíche natural, porque amanhã é dia de praia. Eba! Então eu vou usar aqui este pão. Que é o pãozinho sem casca, utilizado pra fazer sanduíche. É a receitinha básica mesmo. Cenoura, atum, azeitonas, passas. Eu gosto de utilizar um pouquinho dessa maionese aqui, em tubinho. Eu coloco às vezes milho verde, mas eu não vou colocar, porque eu só tenho lata grande aqui. Então eu não quero abrir. Até porque o sanduíche é somente para mim. Então eu não vou abrir a lata do milho. Mas enfim, eu vou fazer esse sanduíchinho aqui. Nós já chegamos aqui na praia. Estou carregada de coisas. Olha o vento. Muito vento, gente. É uma praia... Eu nunca vi nessa praia. Mas é aqui uma cidadezinha próxima mesmo, próxima de Salerno. Hoje não tem muita gente, porque ventou muito durante a noite. E está ventando ainda. Então as pessoas preferem não vir à praia quando o tempo está assim. E é isso. Vamos lá aproveitar o nosso domingo. E olha só, está aqui, ó. Está fechadinho. Porque está ventando demais. Fazer uma geralzinha aqui da praia para vocês. Não sei se está dando para ouvir devido ao vento. Ali na frente, olha, está colhido. Tem várias pessoas vendendo coisas aqui, como a granita. Que é bem típico aqui dessa região. Aqui na Itália, no nosso geral. É uma bebida feita com limão, que gelo, outras frutas. E olha só. Gente, a água está gelada. Ui! Estou caminhando aqui por dentro da água. Ai, que aguinha fresca. O bom é que não está fazendo muito calor, né? Claro, também com este vento, não tem como fazer calor. Mas está um solzinho delícia. E ali na frente, o mar. O mazão. Ai, que gostosinho o barulho das mãos. Vou mostrar para vocês o que foi que a gente trouxe aqui de lanchinho. Trouxe o sanduíche natural. Trouxe essa bebidinha aqui, que é tipo uma gasosa. É uma gasosa. De limão. Aqui dentro tem fantinha. E o sanduíchinho. De vale. Trouxe também melãozinho. Mas está lá embaixo da caixinha. Gente, muito útil. Minha vida veio chamar. Uma senhora que está lá. Porque como está habitando muito. O mar está bem revosto. E aí é claro que ela não poderia ir para tão longe. Ele está chamando, chamando. E ela não serviu. E infelizmente, é por causa da imprudência que as coisas acontecem, né? Nós já chegamos em casa. Já almoçamos. Eu já tomei banho. Já arrumei a cozinha. Já coloquei roupa na máquina para lavar. Enfim. Já fiz um monte de coisa. Me virei nos 30 de verdade. Aqui agora são 5 horas. E eu mereço uma sobremesa. Eu vou experimentar esse deserto. Que é feito com sorvete de creme, chocolate e cereais. É marca de mercado. Valentino ama fazer mercado no Conad. É uma rede aqui da Itália. E nesse período agora de primavera-verão, tem muito lançamento, muita novidade. Com sobremesas geladas, sorvetes, enfim. E aí cada vez que a gente vai no mercado, vai experimentando uma marquinha diferente. E nós compramos ontem esse aqui no mercado. E eu vou agora aqui experimentar. Eu preparei a minha mesinha aqui para o café. Valentino já saiu. E eu fiz aqui um pãozinho torrado. De 5 cereais. Raramente eu como pão, mas hoje me deu vontade. Talvez coloque um pouquinho de geleia. E o café está aqui, olha. Fumaçando bem quentinho. Então agora eu vou tomar o meu café para não esfriar. Hoje já é terça-feira. E eu estou aqui na loja IKEA. E eu vim terminar o vlog do final de semana. Era para eu ter vindo aqui ontem, mas não deu tempo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui das novidades da loja IKEA. E cadeirinhas fofinhas. Eles colocaram aqui bem no ingresso da loja. Tem também um banquinho. Olha só que graça. E é para fazer o conjuntinho com essa mesa. Supra amei o estilo. Eu amei aqui esse ambiente, gente. Muito meigo. Que delicado. Olha só. Com quadros ali no fundo. Tapete. Esse centro que serve também para guardar coisas. A cadeirinha de vime igual a minha. Olha só. Muito simples. Meigo. E delicado. Ali tem uma lareira. Aquela pecinha. Que é bem similar à que eu tenho na cozinha. Só que a minha é branca. Aquela escrivaninha. Que fofo. Olha só. Essas rosinhas parecem de verdade. Eu super amei. São 11 horas. E eu ainda peguei a promoção do Ikea. De um cafezinho com brioche. Por apenas 1 euro. Antes de sair de casa. Eu tomei só um cafezinho. Então vou comer aqui um brioche. Que lindo, gente. Ficou esse ambiente aqui. Olha só. Essa mobília. Que graça. Quando eu estava fazendo a cozinha. Não tinha nem essa parte aqui. Olha só. Que lindo. Para fazer um cantinho de café. Arrumar as xícaras. E olha só. Ai, que amor. Aquelas flores ali. Decorando o cesto. Vou copiar com certeza. A ideia. Tudo muito meio e delicado. Que lindo este ambiente aqui. Olha só. Que coisa mais fofa. Eles até simularam aqui. Olha. Um bolo. Com todas essas rendas. Que eu falei para vocês. Mostrei já. Que é bem típica mesmo do Ikea. E olha o buquê de flores artificiais. Gente, que graça. Quase derrubo tudo aqui. Mostrando para vocês. Aqui tem capinha de almofada. Ai, que graça. Essa daqui. Muito delicada. R$ 4,99. Nossa. Mas essas rosas estão lindas. Lindas de viver. Gente, para que delicadeza maior do que rosa e branco. Muito lindo. Eu quero convencer o meu marido. A trocar o nosso centrinho. Da sala da TV. E eu super amei esse aqui. Há muito tempo que eu namoro ele. Ele não custa caro. R$ 49,99. Aliás, muito baratinho. E olha só. Que coisa fofa. Então. E ele é bom. Porque a gente pode ampliar. Quando tiver amigos. Para colocar coisas em cima. Ou deixar assim. Sobre o outro. Olha que graça. Gente. Não me canso de admirar essa varanda. Ela é bem da medida das varandas aqui. Da Itália. Olha só. Bem pequenininha. Gente. Ai, quanto amor nessa varanda. Fala sério. É uma prova de que a gente não precisa de muito espaço. Para ter coisas fofas na nossa casa. E ter um cantinho assim. Bem aconchegante. Vejo uma novidade aqui do Ikea. Por apenas R$ 99,00. E os cachorros latinos. Meu Deus. O povo vem fazer compras. Com o melhor amigo do homem. Tudo bem. Mas tudo tem limite. Eu, hein. Mas enfim. R$ 99,00. Gente. Olha que coisa fofa. E esse aqui, gente. Que gracinha. É galvanizado. O que se chama. Está na promoção. Olha só. Por apenas R$ 39,00. E eles convergiam dentro. Olha só que graça que fica. Esse aqui é... Como dizer assim. Como não levar para casa. Eu já cheguei em casa. E vou compartilhar com vocês. Algumas comprinhas. No shopping. Que vocês viram aí. Que eu estive. Eu comprei somente. Esses dois coraçõezinhos. Na loja TAIG. Custou R$ 2,00. Cada um. Não comprei mais nada. Então. No Ikea. Comprei dois baldinhos desse. Para colocar plantinhas. R$ 39,00. Esse pacotinho aqui. De embalagem. Custou também R$ 1,99. Esse guardanapo. Que é presente para uma amiga. Custou R$ 0,60. Comprei essa base verdinha aqui. Olha. Para fazer decoração. Achei muito fofa. Dá até para colocar docinhos aqui em volta. Gostei demais. Estava por R$ 2,50. Comprei quatro guardanapos em linho. Eu amo linho. E estava bem barato. Tipo R$ 1,99. Comprei essa cortina aqui. Muito linda. Gente. Branca. Com bege. Bem discreta. Super amei. Mas não me lembro. Acho que foi R$ 14,00. E comprei. Essas duas prateleiras aqui. Que é para colocar no meu cantinho de café. Que eu mudei o móvel. E estava precisando dessas prateleiras aqui. Elas servem também para. Organizar. Tudo que a gente quiser. Dentro dos armários. Pratos. Copos. Xícaras. Enfim. Bom. Gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você está chegando no canal agora. E não me conhece. Meu nome é Giovana. Seja muito bem-vindo. Grande beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.